Nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte. Segundas, terças e quintas. Nas 20h às 21h. Aqui, na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te rateem todas as coisas. E que tenham saúde. Assim, também vai a tua alma. E o Senhor João, capítulo 1, versículo 2. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 3 minutos, estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20h. E hoje, então, a primeira edição desta semana. Quando você é meu convidado especial para estar aqui nesta noite, para muitos, uma noite fria. Não tive muito tempo de conversar com o pessoal do sul do Brasil hoje, mas parece que está frio para lá, pois estamos sentindo os respingos do frio até em Sorocaba. É, caiu a temperatura aqui neste final de semana e tem muita gente aqui reclamando de frio. Eu brinco, né? Frio? Cadê o frio? Olha aqui. Cadê? Não tem nenhuma blusa. Estou com saudade de usar minhas blusas, saudade de usar roupa, né? A secretária hoje estava reclamando de frio. Eu disse para ela, olha, eu tenho uma roupa lá que eu faço muito tempo que eu não uso. E assim, ó, se tiver muito frio e a roupa não esquentar, só a força que a gente faz para carregar aquela roupa já esquenta. lá no sul a gente diz aqueles sobretudo, aqueles casacão assim, muito quente mesmo, né? Blusões. Mas parece que vou enfrentar um pouquinho de frio lá para o sul. Estou saindo de viagem já na quinta-feira, né? Na sexta-feira eu devo atender umas pessoas em Criciúma, e aí no domingo eu estou com uma aula fantástica para a gauchada no domingo, ok? Na segunda-feira estarei atendendo em Porto Alegre, terça-feira em Salvador do Sul e na quarta-feira em Caxias do Sul. e eu dei uma olhadinha embora que esta previsão não é uma previsão muito certeira, muito segura para 15 dias, né? Mas há uma previsão de chuva para o sul até o final de semana e aí vai cair a temperatura de novo e aí vai estar como eu estou com saudade mesmo, né? Quantos já estão aqui me acompanhando? Pode até me dar um feedback como é que está o frio no sul do Brasil. Esse programa é um programa interativo, né? É feito com a sua participação e você de longe de perto tem diversas maneiras de você entrar aqui no nosso programa. Olha só, você pode participar pelo WhatsApp do programa. Sempre nós anunciamos, né? O WhatsApp antes. 15, é o DDD 15 para quem é de fora, 9 8118 5655 15 9 8118 5655 5655 Esse é o WhatsApp do programa. Mas muitas pessoas estão me acompanhando pela live aqui no Facebook, na página do prof, né? De professor Edomar Cunha. Prof Edomar Cunha. Então agora eu vou já ver quem é que entrou, quem é que participou, mas eu vou lhe pedir para você compartilhar essa página, falar com os seus amigos, recomendar aos seus amigos. Olha aqui, Neodimor Toncelo de Passo Fundo, né? Ligado aqui, diz ele, para aprender sempre mais sobre saúde, né? Pessoal estão ligando aqui na hora do programa, não atendo ligações na hora do programa no celular, ok? Não atendo ligações no celular. Vamos ver quem são as primeiras pessoas que entraram hoje, Valdéia Damian Ribeiro, lá de Valdéia, lá de Tubarão. Então, Valdéia, na sexta-feira estarei em Criciúma, Felipe Rafael, Deise Duarte, lá de Noia, Noia Hamburg, Novo Hamburgo, tá frio aí, Deise? Griselda, Secam, aqui de Juquiá, Juliana Andrade, boa noite, professor, coloca meu nome no sorteio. Isso mesmo, as pessoas daqui da região podem participar, né? no programa e seus nomes ficam numa lista para um sorteio de duas avaliações sobre a sua saúde através da eridologia no meu consultório central. Qual que é o endereço do consultório, professor? Rua Piauí, número 50. Para quem conhece Sorocaba, sai ali do shopping Sorocaba, shoppezinho antigo ali, sobe a Eugênio Salerno, a segunda esquina dobra à direita. Bem na esquina tem a microcâmpio. Passou a microcâmpio e é a primeira casa. Está ali bem grande na parede em letras metálicas, Projeto Plátano, tá? Rua Piauí, número 50. Ok? O telefone do consultório, 33 26 17 47 47 só em horário comercial, não adianta ligar agora lá. Esse é o telefone do consultório. E as pessoas daqui da região têm a oportunidade de passar numa consulta comigo, mas também no programa têm a oportunidade de concorrer a duas avaliações da sua saúde. e a primeira dessa noite, a primeira dessa noite, né? Que pediu aqui para colocar o nome a Juliana Andrade. Vamos lá? Rosane Weicher, boa noite, professor. Joilson Carvalho, boa noite. Meu filho, lá de Curitiba, o Silas e a Elisete e as pequenas, Milena e Rafaela. Está frio aí, filho? Imagina, Curitiba é uma cidade fria, hein? Quem mais que está aqui conosco? A Griselda cumprimentando. Nisia Rugoski, quanto tempo, minha amiga! Que alegria contar com sua audiência! Márcio Lussardo, lá de Piratini, extremo sul do Rio Grande. Está com um programa fantástico de emagrecimento. É! Trabalha muito bem como terapeuta, coach, iridologista também. Teca Diamates, Ezequias Campos, boa noite. Ellen Godói, a minha vizinha. Isabel Corte Alves, maravilha, boa noite. Jair Fontão, estou atento às dicas de saúde, diz ele. É! A Vanessa Barbosa Soares de Indaiatuba, Rogéria Silva, coloca o nome do meu irmão, Carlos Rogério de Sorocaba no sorteio. Carlos Rogério. A Isabel Corte Alves, boa noite, professor. Gosto muito de ouvir seu programa, estou ouvindo aqui de Linhares. Gostaria de saber o que você indica para a carência de B12. A vitamina B12, muito polêmica, quem tem uma flora intestinal perfeita, equilibrada, nem deveria se preocupar, porque o nosso intestino sintetiza B12. Mas fontes de B12 de origem vegetal, clorela, espirulina, aquela planta com freio, que criaram aí uma celeuma em torno dela anos atrás, e foi proibido de usar internamente, diz que é tóxica para o fígado, balela. Uma galinha não pode ver uma tolceira de confrei no quintal, galinha vai lá e come tudo. Tá? É um super alimento e é uma fonte de B12, alfafa, as algas marinhas, Isabel. Nós temos que educar o nosso paladar para comer, para aprender a comer algas marinhas. Ok? Clarice Comanduli de Porto Alegre, boa noite, professor Edomar. Fiz implantes dentários, gostaria de saber o que me sugere para ajudar a cicatrizar. Oh, minha amiga, olha só, acabei de falar no confrei, você pode fazer bochechos com o chá de confrei e compre o confrei na forma homeopática, nas farmácias homeopáticas aí de Porto Alegre, né? Se escreve é Sinfitum, S-Y-M-P-H, acho que é Y novamente, Sinfitum, né? que é o confrei. É CH6, centesimal rhanemaniana, 6, CH6. E aí, tome aí umas oito gotas, três vezes por dia, fantástico para cicatrização, recuperação, né? Dessa parte aí dentária, parte óssea, ok? Marli Gabriel Lopes, boa noite, professor, põe meu nome no sorteio, Marli Gabriel Lopes, Rosane Klug de Porto Alegre, muito friozinho, Teri Ortiz, Soledade, oh, Soledade, Soledade é uma cidade fria também, hein? Fica no alto ali da serra, né? Já começando o Planalto, quem mais? Quem mais aqui conosco? A Deise lá de Novo Hamburgo, muito frio, professor, pode trazer o Pala, a linguagem que só gaúcho entende, Pala, Ponche, né? Lilian Cristina Cotone, a Vanessa Soares, aqui de Indaiatuba, coloca meu nome no sorteio, por favor, Vanessa Barbosa Soares, Ezequias Campos, professor, o que é bom para eliminar mioma no útero? Hoje eu atendi uma senhora, passou lá para avaliação, de Votorantim, e ela tem mioma, e está marcado cirurgia a longo prazo aí pelo SUS, e ela estava com muita hemorragia, ela disse só em comer melão, bater o melão no liquidificador com a semente do melão, na própria água do melão, use e abuse do melão, só isso, ela disse, já quase parou a hemorragia, e aí eu entrei com outros suplementos, com o FEM, FEM, FEM de feminino trabalha muito bem, né, aí as tinturas de uxi amarelo, é uma planta, tintura de uxi junto com a graviola e a unha de gato, também usamos, né, a solução de lugol muito importante, ok, Cláudia Rosa, boa noite, Márcia Valéria, Ni Santos, boa noite, põe meu nome no sorteio, né, Ni Santos, só está escrito assim, Regiane Carvalho Salles, boa noite, Glaucia Oliver, é, Márcia Valéria, boa noite, coloca meu nome, por favor, Márcia Valéria, Terezinha Fagundi, sempre na escuta, Noêmia Silveira, de São Paulo, Arnaldo Ferreira, dos Santos, boa noite, professor, sou de Sorocaba, gostaria de saber o que é bom tomar para acabar o vitiligo, ô, meu irmão, hein, vitiligo não mata como um câncer, que é mais difícil, mas é muito mais fácil obter resultado num câncer do que no vitiligo, mas tem esperança, tem esperança, eu tenho logrado alguns resultados, Arnaldo, mas é um quadro que envolve um monte de situações, autoimune, emocional, eu precisaria avaliar pessoalmente, ok, Arnaldo? o Arnaldo é da onde, hein? É daqui, Arnaldo? Se for daqui de Sorocaba, sim, ele diz que é daqui de Sorocaba, vamos colocar o nome dele aqui, né, vamos colocar o nome dele aqui, Arnaldo Ferreira, dos Santos, porque é um quadro que precisa ser avaliado pessoalmente, a dona Olinda de Sorocaba, Olinda Souza, me acompanhando, Fran Piatti, professor, admiro muito o seu trabalho, gostaria de receber dicas de combater o resfriado e a gripe, pois pego o resfriado várias vezes ao ano, Rogério de Votorantim, Rogério, aguarda aí que o programa é feito pra você, daqui a pouquinho, Rogério de Votorantim, Hamilton Hortêncio, professor, os benefícios do pinhão, está na época agora e o fi... Como é que é? E o figo seco pode consumir ou é perigoso? Ah, o figo seco, é o figo, é o figo, todas as frutas secas concentra muito açúcar, cuidado, figo, pêssego, é, a outra qual que seca muito lá, né, ameixa, tá, concentra muito açúcar. Agora, o pinhão é calórico? É, mas é uma fonte de fibras, né, é, para as pessoas que desenvolvem atividade mais muscular, mais pesada, devem usar, inclusive, esse fim de semana eu estava combinando com amigos que vou trazer lá do sul, quando a gente sobe a serra entre Joinville e Curitiba, antes de chegar em Curitiba, tá cheio de gente vendendo, tanto cozido quanto cru, e ali a gente para e compra pinhão, né, beleza? Soninha, Sônia Fraga, quanto tempo, maravilha, você está no Brasil, Sônia? Você vive viajando ultimamente, hein? Iracy Souza, boa noite, Lani Santana, é, a Tere lá de soledade, diz, professor, muito frio em soledade, Maria de Fátima Carvalho, lá do Caravajo, Nova Veneza, ô Maria de Fátima, vou estar em Criciúma na sexta-feira, só que para mim não é problema, para mim não é problema, só que às nove horas da manhã tem jogo do Brasil na sexta-feira, e aí, já estou avisando, Cláudia Rosa, professor, admiro muito o seu trabalho, gostaria de receber dicas para anemia, tenho anemia crônica, mora em Iperó, Iperó é pertinho daqui, ô Cláudia, bota o nome dela aí, Cláudia Rosa, Cláudia, por que você tem anemia? Você tem hemorragia? Você tem um fluxo menstrual muito forte todo mês? ou você não está absorvendo? Hoje é um grande problema, eu examino a íris e eu vejo em cinco segundos se você tem problema ou não de absorção. Se você tiver problema de absorção de ferro, de B12, temos que corrigir a sua área estomacal, de repente, ralar um gengibre cru todos os dias no prato, o que mais? É tomar um tablete, um comprimido de vitamina C, mil miligramas, junto com a refeição da manhã, junto com a refeição do almoço, junto com a refeição da noite. Está comendo no meio da refeição, dá uma paradinha, dá licença, vou tomar vitamina C. Ok? Agora, uma dica que eu uso muito é bater no liquidificador um copo de suco de uva puro, integral. Um copo de suco de uva puro, integral, um ovo caipira inteiro, quebra ele, quebra primeiro fora, para ver se não tem sujeira, coloca ele um ovo caipira inteiro, cru, e uma colher de sopa bem cheia de melado de cana. Bate nesse copo de suco de uva e toma, pelo menos uma vez em jejum. Se puder tomar à noite antes de dormir, também vai ajudar. Tá bom? Alguma dica, hein? A Tere, lá de soledade, gostaria de saber sobre pressão alta, alimentos naturais, comer, abusar da beterraba crua dele. Suco da beterraba crua misturado com suco de pepino. Partes iguais, metade do copo suco de beterraba, metade do copo suco de pepino, e aí um limão em cima. Pela manhã, outro à noite, se for muito grave a situação, uma terceira vez durante o dia. use e abuse do alho, Maria Betânia Rocha, Lani Santana me cumprimentando, Cristiane Ionarra, o que seria bom para fibromialgia? É outra situação que tem que ser avaliada pessoalmente, porque é uma química do corpo ácida associada com problemas emocionais. Tem tratamento? Nossa, com muito sucesso. Vou te dar a primeira dica. Cloreto de magnésio, a dose padrão, 33 gramas por um litro de água, 50 ml duas vezes ao dia, mais vitamina D3, D de dado, vitamina D3 em gotas. Manda fazer cada gota de mil UI, mil unidades, e você vai tomar 15 gotas de uma vez só. sem conhecer o quadro, tá? O ideal seria complementar, por exemplo, com estar bien. Estar bien. É um pó, uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água, e óleo de prímula, para te relaxar, para te destravar. Linda Mirne, sei, eu tenho depressão e diabetes, será que o senhor pode me ajudar? sou de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Como é que você ficou sabendo do meu programa, do nosso programa, Linda Mir? Já morei em Cruz Alta, há 35 anos atrás. Hein? Ô, Linda Mir, não gosto de ver ninguém na psiquiatria, tomando psicotrópico, tomando remédio para depressão, não gosto mesmo, faço tudo para tirar a pessoa dessa situação. Assim, posso te dar algumas dicas, aí em cima, no cabeçalho, Linda Mir, tem o WhatsApp, anote o WhatsApp, depois me cutuque que eu posso te dar a orientação mais detalhada. O ideal seria você ir a Porto Alegre, ir a Caxias do Sul, para a gente fazer uma avaliação, mas eu tenho certeza que a tua vida será uma antes dessa avaliação e outra depois. Enquanto isso, Linda Mir, depois pode até me procurar no privado, lá no WhatsApp, como você ter acesso a esse suplemento. Anote aí, Traumagla, aliás, minto, esse também é bom, mas antes desse, é Magnus, Magnus, Estar Bien, Magnus, Estar Bien e Kenyan. Esse trio te tira da depressão, já vai melhorar a questão do diabetes, ok? Agora, para o diabetes precisaria mais detalhes, conversar um pouco sobre você, mas isso aí já vai te ajudar muito, beleza? Boa noite, professor, sou de São João Batista, sou João Batista, de Rainha do Mar, estou com infecção urinária, o que seria bom? Vitamina C, mil miligramas de hora em hora, não efervescente. Uns dois dias, até três no máximo, mil miligramas de hora em hora à parte acordada do dia, à noite dormindo, não. Própolis, extrato líquido concentrado de própolis, 30 gotas de hora em hora, uns dois, três dias. Depois de três dias, você vai baixar o própolis e a vitamina C para três, quatro vezes por dia. Ainda, óleo de copaíba, seis gotinhas, três vezes ao dia e um litro de chá de salsinha por dia. Sônia Fraga, sim, meu amigo. Ah, ela está fora do Brasil. E de tanto caminhar, estou com faceíte plantar. E agora, como é que você vai resolver isso em viagem? Faceíte plantar, você deveria fazer o escaldapés alternado, três minutos quente, um frio, três quente, um frio, cinco vezes, vinte minutos e quando terminar, fazer uma massagem na planta do pé com o óleo de gergelim. Óleo de gergelim, talvez, onde você esteja, óleo de sésamo. Sésamo. Né? Beleza? Queria te ver no congresso, Sônia. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito de agosto, sétimo congresso brasileiro de naturopatia e iridologia em São Paulo, capital. Você, profissional de saúde, não pode perder essa oportunidade. Estou trazendo dois palestrantes internacionais, mais os nossos palestrantes nacionais, no coração de São Paulo, capital, ali, bem pertinho da Paulista, na Alameda Santos. Né? Procure mais informações no site. Vou até digitar aqui, ó, www.congressodenaturopatia.com. Será que é certo? congressodenaturopatia.com. Isso mesmo. Beleza? Raquel Ramos. Oi, professor. professor, ao engolir, sinto um gosto estranho que parece que vem até o nariz. Sabe me dizer alguma coisa o que é isso? Geralmente, é sinusite que está descendo lá de cima da cabeça para o fundo da tua garganta. O própolis, o óleo de copaíba, a tintura do hidraces. Agora, Raquel, vou te dar um golpe imortal de karatê nisso aí. Ah, mas ela é de vitória. Vitória, Espírito Santo. Você precisaria combinar Omniplus, Omniplus com One Permil. Fantástico para essas ites, mucosidade da garganta, da cabeça. Niceia Faria, lá de Ourinhos. Você também tem que vir no nosso congresso, Niceia. Rapidinho aqui, rapidinho. A Cristiane e Onarra perguntam se pode tomar o óleo de primo direto. Pode, não tem problema. Lene Aguiar, busco cura de chiadeiras e zumbido no ouvido, visando surdez. Ô, Lene, é outra coisa que não mata, mas enche o saco. Né? Da onde você é, Lene Aguiar? Da onde você é? Né? Tem tratamento, já tive sucesso com o caso, é demoradinho, ok? Tem que eliminar o café da sua vida e os cafeinados. O que mais? Café, chá preto, chocolate, Coca-Cola, chimarrão, combater os gases intestinais, tá? trabalhar a circulação da cabeça, beleza? E aí, poderíamos usar algumas coisas específicas, né? Tintura de açafrão misturado com centela asiática e ginkgo biloba, uma tintura composta de três plantas, 30 gotas, três, quatro vezes por dia com água, quênian, fantástico para essas onzeiras da cabeça. Marlene Thunier, minha amiga, vou estar com ela em Criciúma, sexta-feira. Ô, Marlene, nós não nos demos conta, nem eu, nem você, vamos ver o que dá para fazer? Nove horas da manhã tem jogo do Brasil, hein? Por mim, não estou nem aí, né? mas e o povo? Jussara Gapsk, a Alene Aguiar respondeu, é do Pará. Ô, Alene, aí em cima, na chamada tem o WhatsApp, fala depois pelo WhatsApp que eu posso te orientar melhor, ok? Sandra Barros Martins conosco, Jonas Martins, boa noite, né? Mônica Nico, boa noite, doutor. Põe Meu Nome no Sorteio, Põe Meu Nome no Sorteio, Mônica Nico, Neusa Tobias, sempre conosco, Maurílio Lopes, da Costa, lá de Bagé, Cidade Gelada do Rio Grande, hein? Los Ângela Oliveira, boa noite, Donadir, a Donadir está sempre conosco, coloca o nome da Donadir também no Sorteio. E olha só, rapidinho agora, quem está comigo pelo WhatsApp? Boa noite, professor, coloca o nome de Helena Fernandes no Sorteio. Quem mais? Quem mais? Só um pouquinho? Só um pouquinho aqui, que é muita mensagem, que não tem nada a ver. Boa noite, professor, nós não perdemos seu programa, meu nome é Rose, põe meu nome no sorteio, Rose. A Maria Conceição de Itapetininga diz que está muito baixo, não dá para escutar nada. Por quê? Eu acho que é o seu quadro ainda, aumenta o seu volume no máximo e ela pede para colocar o nome no sorteio, Maria Conceição. Ok? Quem mais? Quem mais aqui? A Teresinha Fagundes pede para colocar o nome, tá? Nelson de Porto Alegre, estava frio no final de semana passado, hoje já melhorou. É, 10 graus, aí tá bom, tá ótimo. Para a Paulista estão cheios de cachecol, de luva, de toca, né? Olá, boa noite, professor Edomar Conha. Por favor, o meu filho quebrou dois dedos da mão. O que pode tomar para aliviar a dor? Se for possível, coloca o meu nome no sorteio, João Fagundes. Ô, João, hein? Para tirar a dor de quebradura, de acidente, mas é criança, é adulto, eu não sei quem é para poder dar uma dica assim, né? Ele falou alguma coisa aqui, deixa eu voltar, né? Ele não diz a idade do filho. Se for adulto, a gente pode até indicar alguma coisa, criança é mais difícil. Boa noite, Edomar, o senhor pode passar o nome de uma tintura para gastrite? O senhor passou para mim e foi muito bom, já sarei da gastrite e eu perdi a receita, é para um amigo, coloque o nome da minha irmã no sorteio, Roseneia Azevedo. Roseneia Azevedo. Olha só, é... Valdemir, tintura de guassatonga, tintura de guassatonga com espinheira santa e dente de leão. Beleza? Guassatonga, espinheira santa e dente de leão. Professor, boa noite, estou na escuta, o Jorge da Vila Barão. Professor, o que é bom para dor? Deve ser no intestino, mas saiu mal escrito aqui. Mamão com sementes, comer, bater, mamão com sementes, ok? Boa noite, mestre, onde consigo esses produtos que o senhor indica, tipo a OE, Starbien? É lá do 73, é a Rai das Glórias. Ô, Rai, depois você me pede amanhã fora de horário que eu te oriento como você adquirir aí na Bahia. Boa noite, professor, sofro há 18 anos com nevralgia do trigêmeo. Tomo carvamazepina. Durante esse tempo todo, tem alguma coisa além disso? Ô, quem é que é? É Ciro. Ô, Ciro. Eu tive que rir aqui, Ciro. Sabe por quê? Quando eu estava vindo para a rádio, uma aluna escreveu num grupo de alunos nosso, professores, colegas, o que eu faço para trigêmeos? Aí eu fiz uma brincadeirinha, né? trigêmeos? Mas assim, de surpresa. Aí eu perguntei, tem histórico de gêmeos na família? E agora está com dificuldade para sustentar o trigêmeo? Vai ter que pedir auxílio? Fiz uma piada, né? Mas depois, acabei de passar as dicas perguntas pelo WhatsApp para esse grupo, Ciro. Assim, ó, é um caso que também merece avaliação particular, mas, em geral, eu trabalho muito bem com as altas concentrações de complexo B e aí eu recomendava lá nesse grupo Magnus Estar Bien, né? Magnus Estar Bien, de repente, precisaria conhecer o quadro de perto, uma cataplasma de dolomita com pimenta caiena, ok? Algumas manipulações aí na cervical, terapia crânio-sacral, teria que te indicar, ok? Mas, a princípio, seria essas dicas. Boa noite, professor, coloca meu nome no sorteio, Flávio Motorista, Flávio Motorista, levou lá, né? Acho que é a irmã, né? Boa noite, professor Edomar, sou ouvinte e paciente do senhor, coloco o nome da minha esposa no sorteio, Gracie, é o Afonso que pede, eu acho, né? Gracie. Ó, o pessoal mandaram áudio, não adianta, não posso ouvir áudio aqui. Boa noite, professor, eu tenho um potinho de lecitina granulada, só que contém cacau, não, 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 eu sempre coloco lá, Helenice, lecitina granulada pura, é porque é pra não usar essa de cacau, e ela pede pra colocar Priscila, né? Priscila, quem mais? Né? Né? Tem mais aqui, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, boa noite, professor Edomar, coloca o meu nome no sorteio, Rosana. Professor, boa noite, sempre que posso, estou atenta, sempre aprendendo mais com você, o que é bom para sinusite quando já está sangrando o nariz com pus? É a Aline, aluna nossa do curso, Aline, esta é a hora da tintura mãe do hidrastes, ou tintura de hidrastes, simplesmente, tá? Uma gota e meia por quilo de peso, o que mais? É, também, os dois que eu sempre cito aqui no programa, Omni Plus e One Per Mil, fantástico para isso aí, pingaram umas duas gotas em cada narina, com a cabeça bem inclinada para trás, umas duas gotas de óleo de copaíba e, ó, puxar bem, tem que ter coragem, mas funciona, tá? Olha só, é, boa noite, parabéns pelo trabalho, Vanessa Brito no sorteio, é o Márcio Porteiro, ok? É, quem mais aqui? Boa noite, professor, estamos na escuta, Leila de Indaiatuba, pode colocar o nome dela, Leila de Indaiatuba, Boa noite, se puder, coloque o nome da Isabela no sorteio, é a Ivone, quanto tempo, Ivone, hein? Sumiu, desapareceu, cadê o esposo? Hã? Boa noite, professor, coloque meu nome no sorteio, Eduardo Becker de São Paulo, Eduardo Becker de São Paulo, tá? Quem mais? E já vamos para o assunto da noite, só um pouquinho, só um pouquinho aqui, né? Olá, boa noite, coloque o meu nome no sorteio, Maria Lara, tenho artrose, estou com muita dor na perna esquerda e joelho, o que seria bom para mim? Não estou podendo dormir, Maria Lara, ô Maria Lara, cloreto de magnésio, garra do diabo, garra do diabo, né? Extrato concentrado de garra do diabo, extrato padronizado, Maria Lara, é... 500 miligramas três vezes ao dia, o C2, anote aí, manda manipular lá na Criarte Farma, o C2, 40 miligramas, a dose original é uma cápsula de manhã, toma uma de manhã e uma ao deitar e complete com Power Maker, Power Maker, adeus, adeus dor, ok? Boa noite, doutor Edomar, tudo bem? Graças a Deus, estou me sentindo bem com o tratamento, um abraço, é a Cassiana, Minha filha está com muita dor e um abscesso na perna, está endurecido e bem vermelho, coloca cebola ralada misturada com mel, cebola ralada mistura com mel, pega uma pedrinha de carvão de churrasco, quebra bem, mistura, junto e faz uma cataplasma, ok? é lado 46 no Paraná, né? É, tá bom, tá bom, né? É, a dona Ivona disse que às vezes não, não, porque tem que dormir cedo, a Isabela, né, tem que dormir e o Agel está no trabalho ainda, beleza. Bom, é, dá tempo? Cinco minutinhos, eu quero falar com os ouvintes pelo telefone. Rapidinho, antes do assunto da noite, cinco minutinhos cravado, telefone da Rádio Nova Mensagem, 33 18 9307, vou liberar, está liberado agora, 33 18 9307, está liberado, para você participar aqui, ok? É a sua oportunidade. Marcos Guzman, professor Edomar, minha irmã está com a coluna travada, com três hernia de disco, o que poderia indicar a ela? Ela não quer fazer cirurgia, por favor, o nome dela, Patrícia Bárbara, cloreto de magnésio, a partir de amanhã já, Magnus e Power Maker, para tirar ela da crise, cloreto de magnésio, Magnus e Power Maker, até nos encontrarmos, tá? Patrícia Bárbara, ok? Primeira ligação da noite, Alô, boa noite, com quem eu falo? Oi, Valéria, que bom, saber que o povo de Capão Bonito está ligado conosco, maravilha, tá bem, tá boa a recepção aí? É a primeira vez que liga aqui, Valéria? Tá bom, onde? O que que eu posso lhe ajudar hoje? E é estressadinha? Pois é, o certo era avaliar pessoalmente, sabe? Você já está tomando o Starbien, você precisaria completar, sabe com o que? Actua, se escreve A-Q-T-U-A, Actua, trabalha muito na pressão arterial, e esse bem baratinho que eu acabei de ensinar agora há pouco, mas só que não é assim um remédio agora, é um tratamento, suco de beterraba, misturado com suco de pepino, em partes iguais, e aí completa com um limão por cima, um copo de manhã, um à tarde, tá? O chá do alpiste, aquela sementinha que dá para o passarinho, o ideal era você pegar o alpiste, a folha de oliveira e a sete sangria, combinar os três, um punhado bem forte de cada um, água fervendo em cima, e vai tomando por água diariamente, eu tenho certeza que vai normalizar sua pressão arterial. É, mas esforça para passar numa consulta, minha amiga, tá bem, Valéria? O seu nome, o seu nome pode ficar numa lista para o sorteio? Tá bem, Valéria de Capão Bonito. Tá bom, boa noite. 33 18 9 307, alô, boa noite. Com quem eu falo? A Cida de Votorantim. O que que eu posso lhe ajudar hoje, Cida? Beleza, Cida de Votorantim, já colocamos. Boa noite. 33 18 9307. José Francisco Campos me acompanhando, maravilha. Edson Yant, Laudomira Bernard, Janete Conico Conico lá do Paraná, Dona Edi Freita que fugiu do frio de São Paulo e está na Bahia. Ana Lúcia Pinheiro, que posso usar para acabar com pterígio, tem que desengordurar o fígado, lecitina granulada pura, uma colher de sopa em cada refeição, clorela, o Quênia trabalha muito nesse quadro mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô. Alô. Alô, alô. Acho que caiu. E aí a Ana Lúcia Pinheiro pede para colocar o nome no sorteio também. Ana Lúcia Pinheiro. Ok? Aqui pelo Facebook Carol Centeio coloca o nome de Aislan Paladino Sapupo. Aislan Paladino Sapupo. Clóvis Antequeiras conosco. A Sibeli Souza pede para colocar o nome no sorteio. Carmen Henning me acompanhando. Essa que eu trolei com a piada aí do trigêmeo. mais uma ligação. Alô, boa noite. Baixa o seu rádio aí, por favor. Fala comigo só no telefone. Alô, estou lhe ouvindo. Com quem eu falo? Sebastião. A primeira vez que liga aqui, Sebastião? Maravilha daqui de Sorocaba? Jandira. Jandira. Maravilha e eu como é que ficou sabendo do meu programa? Ah, está acompanhando pelo Facebook? Maravilha. Há quanto tempo me acompanha? Maravilha. E o que eu posso lhe ajudar hoje, Sebastião? Sebastião? Ah, você, você come muito rápido? Sim. Você tem que aprender a mastigar 50 vezes cada bocado de alimento, Sebastião. Não tomar líquido na hora das refeições. Só até meia hora antes e duas horas depois. Não misturar doce com salgado na mesma refeição. E agora, nem fruta junto com a comida. E agora eu vou te dar uma tintura, não sei se você consegue aí, tintura de guassatonga. é uma tintura composta de três plantas, guassatonga, isso, misturado com espinheira santa e mais o dente de leão. Isso, aí é a tintura mista. Aí você toma umas 30 gotas diluídas no meio copo de água três vezes por dia. Agora uma coisa que cai como uma luva no teu estômago. A O E. Três letras. A O E. Ok? Ele é líquido, guarda na geladeira, é uma delícia. Você vai tomar 50 ml em jejum e 50 ml ao deitar. É uma luva no teu estômago. Tá bom, meu irmão? Escuta e se deixar o teu nome aqui na lista de sorteio e você for sorteado, tem condições de vinda aí aqui? É Sorocaba. É Sorocaba. Então tá, então aguenta até o final do programa o teu nome tá no sorteio, tá? Maravilha, aproveita e cumprimenta todos os demais motoristas de ambulância que estão sempre ligados conosco. Boa noite. Valeu, Salvador de Jandira, hein? É Sebastião, eu já tô misturando aqui com o Salvador, é Sebastião, né? Bom, gente, vamos ao assunto da noite? vamos ao assunto da noite, né? Uh, que deu até calor aqui dentro do estúdio, hein? Deixa eu hidratar minhas cordas vocais aqui com a água de virar um pouquinho. Pronto, pronto. Vamos lá, hoje eu já coloquei até no título para quem me acompanha na live. Como tornar seu corpo resistente, sente as enfermidades. Sabe? Tem pessoa que qualquer coisinha tá doente. E tem pessoas que eles nascem fortes, com uma hereditariedade muito compacta. Hoje ainda eu atendi uma pessoa lá no consultório e eu disse pra ela que ela teve o privilégio, isso não... Quando eu falei que a estrutura dela era forte, ela deu risada a ser infeliz, mas eu disse, não é mérito seu, é herança genética. Agora, às vezes, um filho ganha uma herança monetária, financeira, muito grande dos pais, e torra tudo. Bota fora, não sabe cuidar da herança, mas tem pessoas que já nascem com uma estrutura forte, dificilmente eles adoecem. Tá? Agora, há pessoas que a gente examina e fala e vê e ela confirma que ela já nasce com um corpo mais susceptível de adoecer, mais propenso a adoecer. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu sou iridologista, professor de iridologia. Nas primeiras aulas de iridologia, eu brinco que o óleo verde, quantos óleos verdes estão me acompanhando nessa noite aqui na live, no rádio, quantos, hein? O óleo verde não é o azul, tem gente que não sabe decifrar a cor do seu olho, não é o marrom, preto, não, é o olho verde, sabe? Aquele verde mesmo. O olho esverdeado, por exemplo, ele já nasce com uma com uma genética pobre, com uma estrutura frágil, eu lembro que nasceu uma sobrinha minha, hoje ela já é mãe, mora em Santa Catarina, três dias de vida eu cheguei e olhei no olhinho dela e disse, coitadinha, é alérgica, ai, Edomar, que isso, né, tio, já está botando defeito na criança, não deu outra, essa menina se criou nos primeiros tempos com fortes alergias, foi para os médicos e o que salvou ela foi a nossa intervenção com a medicina natural, então tem pessoas que já tem uma carga genética pobre, mas por que também isso? Por que que uns nascem mais fortes, outros mais frágeis? às vezes nutrição inadequada durante os nove meses de gestação, a mãe não se alimentou corretamente no período de gravidez, sabe? É uma coisa que eu cuido muito, a mulher para engravidar ela tem que primeiro se desintoxicar, cuidar bem a parte nutricional dela, e na gravidez ela precisa de uma boa assessoria. Por exemplo, tem mulheres que tem uma estrutura abdominal flácida internamente, o estômago é flácido, a válvula cardia, a boca do estômago é flácida, eu lembro que há um tempo atrás eu examinei o olho de uma amiga aqui em Sorocaba, ela é magrona, e eu examinei o olho dela e vi que ela era frágil e muita flacidez na válvula cardia, na boca do estômago, e eu disse para ela, ela não era mãe ainda, eu disse quando você engravidar você vai ter muita azia, você vai ter muito refluxo, muito enjoo, e esta mulher sofreu demais nos primeiros meses de gravidez, e às vezes isso acompanha por um bom tempo, e ela fica desnutrida, não se alimenta corretamente, então, uma mulher que pensa em ser mãe, ela deve se preparar antes da gravidez, uma outra coisa que faz com que você nasça, nasce, herde dos seus antepassados, uma estrutura pobre, é uma gravidez conturbada emocionalmente, desajustes emocionais dos pais, principalmente da mãe, se a mãe tiver uma gravidez conturbada, com sustos, com medos, com insegurança, a mãe não tiver equilibrada emocionalmente no período de gravidez, e isto pode contribuir para nascer uma criança susceptível, frágil, propensa a adoecer. A falta de aleitamento materno nos, pelo mínimo, é o que se convencionou dizer aí, seis meses, o ideal era um ano, dois anos a criança mamar. Ai, professor, o senhor é das antigas, sou. sou das antigas. As minhas duas meninas, a de doze mamou muito pouco, mamou seis meses. Ela é dodóia, é sensível, qualquer coisinha ela, né? A de seis anos, mamou dois anos e meio e foi tirado meio que na marra. Até hoje ela sonha com mamar, com seis anos. Ela não adoece. Se der um negocinho, ela diz, ah, estou ruim da garganta, eu preciso tomar propis, propis, bota um prop, bota um ódio copaíba, ela, no outro dia está boa. Ela reage muito rápida, muito bem. E eu tenho certeza que a amamentação funcionou ali. Tá? Outra coisa que também colabora para desenvolver uma criança, um adulto frágil, fácil de adoecer. Má nutrição nos primeiros anos de vida. Eu estou preocupado demais, eu vejo a criançada hoje nessa vida artificial, no mar de guloseima, não come isso, não come aquilo, vai num lugar não come, vai no outro não come, só quer comer bobagem, o pai e a mãe frouxo, faz tudo à vontade. Ah, mas coitadinha criança, e daí? Uma criança com um ano quer comer sabão, e eu vou deixar ele comer porque ele quer comer? Não, o pai e a mãe têm que ser o juízo da criança. Então, às vezes, por desorientação, mas às vezes por seguir a moda, sabe? A televisão educa o seu filho, as propagandas, e você vai na onda dos danoninhos, daqueles iogurtezinhos, daquelas porcarias, daquelas guloseimas, e você não dá comida de verdade para seu filho nos primeiros anos de vida. vida. Outra coisa que afeta muito a resistência da criança e do adulto depois é o estresse emocional nos primeiros sete anos de vida, principalmente nessa fase onde a criança está em formação. nós costumamos dizer que o olho de uma criança só fica plenamente perfeito para uma avaliação depois dos sete anos. Eu avalio antes, se a criança deixar, eu avalio. Mas a avaliação não é totalmente perfeita, completa, antes dos sete anos. mas eu avalio criança de dois, três anos se deixar chegar no olho. Tem criança que é bichinho do mato, não deixa chegar perto. Então, o estilo de vida insalubre desde novinho, no comer, no beber, a criança não come alimento vivo, só come coisa morta, só bebe refrigerante, suco de caixinha, suco artificial, ah, por favor, não bebe água. As crianças de hoje, muitas delas não sabem o que é beber água. Atividade física, olha, gente, como as crianças de hoje se quebram, qualquer brincadeirinha mais drástica se quebram. Pô, me criei pendurando em árvore, caindo de árvore. Não se quebrava nunca. Tá? Não lembro de alguém lá fora no meu tempo se quebrar, não lembro. Tá? Então, você não come fruta, não come verdura, não come nem feijão, as crianças não querem mais comer. E o pai, a mãe, dá aquele arrozinho branco, batatinha frita, aquele ovinho de granja ali, menstruaçãozinha de galinha, esparramado ali, pronto. Ah, por favor. Ah, e a criança fica fisgada no celular, no videogame, no computador, na televisão, não faz exercício, não toma sol. As crianças de hoje não têm cor. Sabe? Não têm contato com a natureza, não têm contato com a terra, com a grama. Criança acompanha a mãe e o pai, o pai e a mãe vão dormir tarde e a criança dorme tarde da noite também. Falta de regularidade no dormir para os adultos já. Deixa eles com a resistência baixa propenso a adoecer. propenso a adoecer. Eu sempre lembro, estou trazendo mais uma vez, estou trazendo mais uma vez para o Brasil o doutor John Andrews, tá? O doutor John Andrews da Inglaterra. E ele me transmitiu essa frase há alguns anos atrás e eu nunca mais esqueci e eu repito essa frase. Nunca subestime o efeito na vossa saúde de noites mal dormidas. Sabe? Não subestime o efeito na vossa saúde de noites mal dormidas. Esse é um detalhe que você tem que aprender, meu amigo. Noites mal dormidas na frente de uma televisão, na frente de um filme. E aí eu pergunto sempre, né? Aí eu pergunto, o que você ganhou? O que que você ganhou com esse filme, eu pergunto? Hein? o que que você ganhou? O que que você ganhou de passar ali dormir uma hora da madrugada perdendo o seu tempo? O que que você ganhou? Me diz. Tá? Então, meu amigo, cuide do seu sono. Ok? Cuide do seu sono. Mas agora, professor, eu vivo doente, eu vivo adoecendo. Como é que eu posso recuperar a resistência, fortalecer a resistência? Eu lembro que uma vez eu atendi um menino de 14 anos, filho único de um casal de empresários, bem de vida, tá? lá atendendo ele, ites, rinite, sinusite, bronquite, todas as alergias às ites do mundo, nesse menino. A mãe disse, desde criança, toda a vida assim, tá bom. Comecei a tratar ele no verãozão, no Rio Grande do Sul, verão é quente, tá? Passou o inverno, a mãe disse, Edomar, todos os coleguinhas do Robson estão atacados na escola, porque o Rio Grande do Sul vai lá ver essa época do frio, as emergências estão lotadas, lotadas, tá? Ela disse, todos os coleguinhas do Robson estão atacados, menos ele. robson, mas ela disse, falta um teste, lá no Sul é muito comum a chamada febre de feno, alergia do pólen das flores, quando chegou na primavera, todos os coleguinhas do Robson que tinham alergia a pólen atacado, o Robson não tinha nada. Chegamos ao outro verão, tratei ele um ano, ele estava doente, 14, tratei ele um ano, no outro verão ela disse, Edomar, agora nós vamos sair do calor do Rio Grande do Sul, e vamos para a neve da Europa, será que ele resiste a essa mudança? Eu disse, olha, resiste, né? Aí eu peguei e dei para ele algumas coisinhas para, vamos dizer, ele levar na viagem, quando foi fevereiro e ele voltou, já com 15 anos, ele veio para, né? Reconsulta. Ele disse, fui e voltei e não aconteceu nada. Fui e voltei e não aconteceu nada, tá? Aí ela disse, Edomar, você conseguiu recriar nele uma imunidade que ele não tinha, uma nutrição balanceada entre macros e micronutrientes, tá? Proteínas, não muito carboidrato, né? Antioxidantes, vitaminas, minerais, fruto de uma alimentação variada. Gente, nós vivemos hoje numa era de oxidação. Nós estamos expostos a muitas situações que provocam uma oxidação. Alimentação errada, os poluentes, os poluentes, a água contaminada, né? As radiações e o estresse. Vivemos uma vida louca, estressada. Então, tenha uma alimentação rica em verduras e frutas. a importância dos antioxidantes. Eu lembro que esse final de semana alguém colocou num outro grupo, aí, ah, não sei o quê, o que é bom para não adoecer, para aumentar a imunidade, não sei o quê. Aí um outro professor de um curso meu escreveu lá do interior do Rio Grande do Sul, ele escreveu meio brincando assim, ele colocou sexo, rir e bastante frutas e vegetais e estar de bem com a vida. Ele quis brincar com a turma, mas assim, você tem que estar de bem, cuidar do teu descanso, da tua atividade física, da tua hidratação. Sabe, eu estava pensando, tanta gente tem me cobrado no WhatsApp porque está com os lábios rachados, está não sei o quê por causa do frio. Eu não adoeço. Graças a Deus, em primeiro lugar. Mas eu não adoeço. Eu nem os lábios não racham. Não sinto frio. Ah, mas eu me hidrato. Baixou a temperatura, mas a minha quantidade de água, se baixou, é muito pouquinho. Sabe, de três litros para mais de água por dia. E a melhor, né? A melhor. A água de Ibirá, São Romão, que a gente usa aqui, né? Ah, pode cuidar do sono? Sai daqui, vou dormir agora, vou dormir. Nada de ficar enrolando lá, né? Atividade física, amanhã, seis horas da manhã, eu saio para a academia de natação. Tem que fazer, atividade física, tá? Ah, e outra coisa que eu faço diariamente, eu lembro de vocês. eu estou tomando banho, aquele banho gostoso, morno, quentinho, termino o banho, desliga o meu EH, eu fecho o total lado do gás, o quente, e abro o total lado do frio. Grita, subia, xinga a sogra, né? Mas em um minuto, tu tem que molhar o corpo todinho no frio. Molhar o corpo todinho no frio, tá? Não é você desligar e, ó, e sair fora do banho, do banho, né? Ducha fria total. Isso te dá resistência para não adoecer. E cuida do teu emocional, né? Para que viver essa vida estressada? Hoje eu disse para uma que foi lá com câncer, o último remédio que eu vou dar para você, eu disse para ela, sorrir. Aprenda a sorrir, dar gargalhada. Se tiver que xingar, xinga. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que falar, fala, mas não engula, não fica nada entalado na garganta. E aí depois tu vai usar o suplemento. Primeiro o alimento. Eduque o teu paladar para comer alho, comer cebola, alimentos com pigmento forte, com sabor forte, os cogumelos. Suplemente com uma vitamina C. Agora há pouco eu falei aí, né? Eu estou apaixonado por aquela dupla. Omni plus supreme com one per mil. Só esses dois já te criam uma imunidade. Mas se tu tem outros fatores, nós vamos aí te avaliar e te orientar, caso a caso. Ok? Mas assim, o que que dá para fazer? Eu disse para uma hoje, lá de Campinas, toma vitamina D, mas tira tempo para ir para o sol. Tá? Toma vitamina D, mas tira tempo para ir para o sol. Toma um chá, toma um suco, toma um produto, toma um alimento, mas tome água. Uma coisa não invalida a outra. Eu estou completando agora 3 litros e 300 ml de água. Foi pouco hoje. 3 litros e 300 ml de água. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que aprender que você pode recriar uma imunidade, uma imunidade natural. Ok? Vamos tomar água de Ibirá. Quanto de água de Ibirá você já tomou hoje? 40 ml por quilo de peso. Não deixe acabar o estoque, não deixe faltar. Liga lá para o pessoal da água de Ibirá. Ó, toda semana precisa ter água de Ibirá aqui na minha casa. Toda semana. Então, anote o telefone deles. 30, 33, 15 e 25. É um telefone que tem que ter na cabeça. 30, 33, 15 e 25. Esqueceu? Corre lá. Vai lá ligeirinho ali na perto do zoológico, na professor Luiz de Campos 137, na rodoviária ali, na Juscelino Kubitschek, acima da rodoviária. Pronto, vai lá. Não deixa faltar água de Ibirá na tua casa. O povo de Capão Bonito, a Valéria está lá. Será que a Valéria está tomando água de Ibirá, Valéria? Agora lembrei disso, hein? Porque você disse que a pressão desregula. Não fica com medo do sódio da água de Ibirá. O sódio da água de Ibirá é remédio para você. Porque o pessoal tem medo. Ah, eu tenho a pressão alta, não posso tomar sódio. Tome água de Ibirá. Fale com o seu Osvaldo aí de Capão Bonito para não deixar de faltar água de Ibirá, ok? O seu Osvaldo lhe atende pelo nove, nove, sete, dezenove, meia, três, zero, zero. Beleza? Bom, vamos lá. Avancei no tempo. Uma linda mensagem musical que fala de um lugar que a gente não vai adoecer. Depois nós voltamos para ler tua mensagem. Não saia daí! Amém. 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 Alemão terá, cabe a perfeita a paz, como o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador bondar. Oh, meu irmão tem lá, quem morreu pra me salvar, quem me dou para a mão, que me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador bondar. Oh, meu irmão tem lá, quem morreu pra me salvar, quem me dou para a mão, que me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador bondar. Estamos de volta para a conclusão do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. E eu quero ler as últimas mensagens que nos chegaram aqui no Facebook. Elia Ribeiro pede para colocar Eduardo Aparecido no sorteio. Marlene de Assis conosco. Marcia Pereira da Cunha. Não é minha parente, hein? Carmen Henning. Quem mais aqui? Pâmela Fernandes Tiago pedindo para colocar o nome no sorteio, Pâmela Fernandes Tiago. José Francisco Fontana me acompanhando. Cecília Custódio. O que seria bom para psoríase? É, tem que tratar o choque emocional. Quando começou isso há tempos atrás. Altas doses de vitamina D3. Óleo de prímula. Tratar a imunidade, monitorar, modular a imunidade. Rosinha Borges conosco. Lá de Neuer Hamburg. Silvia Salvato Guedes. Olha o pessoal gauchado aí conosco, hein? Boa noite. Francisco Fernandes, boa noite. A Marlene Tournier. O que dá para uma criança de 12 anos que faz de gi na cama? Tem que tratar o emocional, a ansiedade, os florais, dona Marlene. Falamos aí sexta-feira. Fábio Jardim de novo conosco. E a Pamela escreveu. Edomar, minha sobrinha. Tem um ano e cinco meses. Já faz algum tempo que tem uma mania de ficar se contorcendo com as perninhas. O médico até pediu para minha irmã trocar o leite para ver se aliviava esse probleminha, mas não resolveu. O que pode ser? Precisaria avaliar de perto criança assim. Talia conosco e ela diz, vem prevenido para o frio. Adalberto Tavares, quanto tempo. Adriano Silva de Almeida. Doutor, coloca o nome de Giúlia Senteio Sapupo no sorteio. A Verônica Serafim lá do Rio Grande do Sul. Jandira Shenet. Boa noite, professor. Aqui no Paraná. Estamos te assistindo. Olha que maravilha. E quem mais escreveu aqui? Alguém do número 22. Ana Lúcia. 22 é Rio de Janeiro. Grande prazer em assisti-lo. Põe meu nome no sorteio. Mas aí é o seguinte. Você vem para consultar aqui ou você está aqui usando o número de lá? Ana Lúcia. Tem que se manifestar para dar tempo ainda. Tem um bebê que está com uma hérnia na virilha. Tem dois meses. Aí é delicado. Quem pede? Tati. Aí é delicado, Paulo. Tati, não dá para eu te dar dica assim para um bebê de dois meses, né? Se não for nada muito grave, dá para ir levando, ok? Professor Edomar, boa noite. Sou Rogério Rigo, da cidade de Sorocaba. Fui diagnosticado com bursopatia pré-patelar no joelho esquerdo. O que poderia utilizar? É UC2 40mg. Coloca o nome dele, Rogério Alves Rigo. UC2 40mg duas vezes ao dia. Cloreto de magnésio. Vitamina D3. E o Power Maker. Pessoalmente, eu posso indicar mais coisas. Boa noite, professor. O que o senhor dá para... Ora, o que o senhor der aquela paradinha, se der para tocar aquela... Jordão, não passarei só... Ah, foi tarde, né? Muito lindo esse hino. Tá bom, vai ser depois, outro dia. Doutor Edomar, eu estou sem conseguir dormir. O que devo tomar? Maria Santos. Ô, Maria. Dorme bem com calmo, Ágla. O Estar Bien também vai te ajudar. Boa noite. Coloca meu nome no sorteio. Rosângela. Rosângela. A Valéria respondeu, sim. Tomo água de miraca em Capão Bonito. Maravilha. Tá? Aqui já vamos para o sorteio. Já vamos para o sorteio, né? O pessoal escrevendo por muitas vias. Por muitas vias aqui, ó. Quem mais escreveu? Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. O pessoal escreveram. O Arnaldo já tinha escrito lá. Isso. O Arnaldo já tinha escrito lá. Quem mais aqui? É que o pessoal vão escrevendo em muitos lugares e não dá tempo, entende? Bom, Tamir Chaves acabou de entrar no finalzinho. Boa noite. Agora é a hora do sorteio. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui o aplicativo. Números aleatórios, sem repetição. Vamos lá. Vamos lá. Esse número eu gosto demais. Número 7. Olha, o Arnaldo que tinha falado antes e agora eu passei lá pelo Face e vi outro recado dele. Arnaldo Ferreira. Primeiro sorteado da noite. E o número 9. Nunca lembro de ter caído esse número. 9. Cláudia Rosa. Cláudia Rosa. E Arnaldo Pinheiro. Arnaldo Ferreira. Arnaldo Ferreira. Cláudia Rosa. E Arnaldo Ferreira ligar amanhã, horário comercial, para o telefone do consultório 33 26 17 47. Vou repetir que já serve para os demais. 33 26 17 47. Só voltando aqui. A Ana Lúcia Pinheiro. A Ana Lúcia Pinheiro pergunta o que fazer para melhorar o pterígio. Você não ouviu, Ana Lúcia? Eu disse para você usar a lecitina granulada pura. Uma colher de sopa em cada refeição. Falei para você do Kenyan, que também ajuda. Tratar o fígado, que é indício de fígado gorduroso. Alimentos amargos. Ok? Bom, esta foi a primeira edição semanal. Amanhã tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Boa noite a todos. Saúde para todos vocês. Muito obrigado pela companhia.